Infelizmente, Cicla Saperi nos deixou há quase 16 anos, no dia 10 de março de 2005. Ela fez muitos papéis em novelas. Como assim, Ana? De Irmãos Corazes, de 1970. A Dona Ana de O Bem-Amado, de 1973. A Ruth, da novela Vale Tudo, de 1988. A Gabi, de Que Rei Sou Eu, de 1989. Com certeza, o papel mais marcante de Cicla Saperi foi de Dona Benta, da primeira versão do Ciccaba Amarelo, da Rede Globo. Com certeza, a gente sente muita falta dessa grande atriz que sempre foi e sempre será. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, inscrever no canal. Obrigado e até breve, pessoal.